Bom, boa tarde, com imensa satisfação que a gente hoje faz a apresentação de dois atletas, o Gerley e o Cardoso são jogadores que nós esperamos que tenha um ótimo desempenho, quem está acompanhando o treinamento vê a dedicação deles, atletas muito bem referendados, e com certeza vão somar a essa difícil competição que é a Série C. O Cardoso já tem um histórico grande no futebol europeu, um jogador aqui da região, foi muito bem indicado por um amigo da casa, o nosso ex-jogador Demetrios, pessoa que a gente confia muito, e ele mostrou muita dedicação nos treinamentos, se empenhou e eu tenho certeza que vai nos ajudar a buscar a classificação. O Gerley é um sonho antigo, em 2014, 2015, o Botafogo já tentou trazê-lo, mas infelizmente não deu certo, e a gente monitorou durante os campeonatos estaduais, e ele vem aqui e vai nos ajudar a ter certeza disso. Cardoso, boa tarde, eu queria que você comentasse, a gente pegando o seu currículo, a gente vê que você tem passagens por vários clubes fora do Brasil e culturas diferentes, Romênia, a gente até conversando com você também, você falou que teve uma passagem muito legal pelo Irã, que acabou te mostrando uma outra cultura, o que isso representou na sua carreira, não só para a sua carreira como jogador, mas também como ser humano, como conhecimento, como cultura que você adquiriu nessa passagem fora do Brasil. Boa tarde, foi uma experiência, vamos dizer assim, rica, porque o conhecimento não tem preço, e nesses países por onde eu passei, eu pude ter uma escola prática, então, para mim, é algo que eu vou levar para toda a minha vida, nos tempos que eu estava na Romênia, na parte da Europa, a convivência dos europeus, mas a maior experiência que eu tive mesmo foi no Irã, uma cultura totalmente diferente, ainda na Europa, ainda a gente assimila algumas coisas aqui no Brasil, por causa dessa globalização, então você consegue encontrar muita coisa parecida. Agora, no Irã, é totalmente diferente, e na parte de como ser humano, tem me ajudado muito, porque você vê como que eles levam a vida deles, você olha para a sua, você assimila as duas coisas, então você só cresce, porque você vê o que você, por exemplo, o respeito, como que eles respeitam lá os mais velhos, a tradição do país, e para mim, nessa parte, foi uma experiência sem valores, é coisa que você leva para a vida toda. Por exemplo, o dinheiro acaba, mas agora há algo na sua vida que ele te acrescenta, e ali você adquire aquilo e leva para tudo sempre. E em termos de futebol, também me surpreendeu muito o Irã, porque quando nós estávamos fechando o contrato, a gente fala, poxa, o Irã dá aquele susto, mas quando eu cheguei lá, não tinha nada daquilo terrorismo, guerra, porque quando a gente ouve falar nesses países, é isso que vem na cabeça da gente, mas não tinha nada disso, futebol lá, maravilhoso, na época que eu estive jogando na Europa, pude conhecer alguns países, algumas ligas ali, e o Irã me surpreendeu, até pela qualidade, tanto dentro de campo e pelos fãs, foi muito mais, o campeonato foi muito mais forte do que alguns países na própria Europa, por exemplo, dos quatro anos que eu estive na Romênia, dos dois na Azerbaijão, pude jogar a Liga Europa, e chegamos a público de 30 mil, 25 mil, e no Irã eu cheguei a jogar com 92 mil pessoas no estádio, em um clássico. Então, o país, para mim, me surpreendeu em todos os aspectos, tanto quanto no futebol e como na vida também, na parte, vamos dizer assim, de ser humano. Cardoso, este ano, o técnico do Botafogo Campeonato Paulista era o Moacir Júnior, e ele te lançou no comercial, no início da sua carreira. Teve alguma conversa com o Moacir Júnior também, falando um pouquinho do Botafogo, como que agora defender o rival, e você também era lateral esquerdo, por que você mudou a função para zagueiro? É, o Moacir Júnior, eu não cheguei a conversar com ele, até mesmo porque no começo do ano, mas estive observando o Botafogo, acompanhei, porque o Botafogo é da casa, né? Hoje é referência aqui na região. Aqui, nós estávamos comentando, para quem é daqui, de Ribeirão Preto, não existe São Paulo, Corinthians. Hoje, o clube grande aqui é o Botafogo, a referência é o Botafogo. Então, eu acompanhei. E o Moacir Júnior foi meu treinador lá, na Taça São Paulo, mas agora não cheguei a conversar com ele, não falei nada, porque a referência do Botafogo hoje são todas boas, né? E hoje estou feliz por estar aqui. Sei que ele fez um bom campeonato aqui, classificou a equipe no Paulista. E agora, o meu pensamento agora é a Série A3, né? É poder ajudar o professor Rodrigo a conquistar esse acesso. E na parte de lateral esquerda, ele me lançou. E, engraçado, né? Porque o Rodrigo foi meu treinador, meu jabuticabal, há 14 anos atrás, um tempo atrás, e ele me lançou como zagueiro. E, nisso, eu acho que eu tenho me adaptado bem, como zagueiro. Também, pude fazer algumas partidas, faço algumas partidas de lateral esquerda. Então, eu só tenho me ajudado a assimilar essas duas posições. Esse conhecimento do Rodrigo, há 14 anos atrás, ele mudou muito daquela época em que vocês trabalharam junto. E eu queria saber o seu estilo. Você é canhoto, né? Você faz mais essa função do lado esquerdo, né? Mas também, com essa mudança do futebol, além de lateral, você também faz alguma outra função? Como é que é o Rodrigo hoje, do passado, e você dentro de campo? O Rodrigo, ele... Eu fico contente, porque ele está diferente. Ele cresceu. Ele cresceu muito como treinador. Hoje, os trabalhos dele são parecidos, sempre teve qualidade no seu trabalho. Até, entanto, quando eu cheguei na Europa, eu não tive muita dificuldade nos treinos. Porque o Rodrigo já era... Ele já fazia esse trabalho mais com bola, campo reduzido. Então, eu não senti tanta dificuldade. E ele agora está mais experiente. Teve as conquistas dele. Podia acompanhar. Ele chegou a levar o Botafogo a final da Taça São Paulo. Então, agora... E como ele me ajudou, o meu primeiro jogo como profissional foi com ele. E como ele me ajudou naquela época, me adaptou a uma posição nova, me fez assimilar essa variação de posições, me ajudou fora também. Porque fora do Brasil, quem jogou fora sabe que eles dão muito valor no jogador. Lá eles falam polivalente. Acho que aqui também. Então, isso tem me ajudado bastante poder manter esses 10 anos lá. E agora, comparando os trabalhos dele de hoje, está bem moderno dentro daquilo que os treinadores hoje assimilam. Faltando pouco tempo para a estreia contra o Bragantino. Pouco menos de uma semana aí. já iniciando semana que vem. Como que está o jogador Cardoso para essa estreia? Está preparado? Já está pronto para vestir a camisa do Botafogo? O Cardoso está preparado. Estou focado. Melhorar a gente sempre tem que melhorar. E os treinos estão aí para isso. Ainda temos mais essa semana e a próxima para poder atingir o máximo. mas o Cardoso está motivado, está focado. Até queria contar aqui uma passagem. Estava comentando com o Demetrius agora. Tanto quanto eu estou feliz. Motivado. Porque essa é a terceira vez que eu venho no Botafogo. Porque eu já vim uma vez, quando tinha 12, 13 anos, tinha uns testes aqui, e a gente sai do interior, a gente vem para Ribeirão Preto, porque hoje a capital no interior é Ribeirão Preto. Referência é Ribeirão Preto. A nossa capital, Santa Rosa, é Ribeirão Preto. E eu lembrei de quando era moleque, sentado na beira da grama para poder fazer o teste, para poder vestir essa camisa. E da segunda vez, foi quando eu estava montando o elenco para a Taça São Paulo. Já tinha alguma passagem. Assim, por alguns clubes, estava treinando em Santo André, eles me indicaram aqui. Vim que vim todo feliz para poder ter essa chance. E, por alguns motivos, acabou não dando certo. E hoje, eu estou feliz e motivado porque estou realizando o meu sonho de vestir essa camisa. Dizem que nós nunca podemos desistir. Hoje, eu com mais experiência, com uma bagagem assim, tanto para ajudar o clube e garotos novos também. Porque a função do jogador experiente, além dele jogar, ele também tem a função de poder crescer jogadores ali dentro, do grupo, poder controlar o vestiário para que nada saia do controle. Então, hoje, eu estou muito feliz porque minha família, a minha cidade, quando todos ficaram sabendo que eu estava treinando no Botafogo, as mensagens foram chegando, muitas mesmo, todo mundo feliz, contente. Então, eu acho que o principal de tudo é o jogador estar focado e motivado. Então, por esses motivos, eu estou feliz. Já houve uma sondagem em você no passado. Quando foi isso? Por que não deu certo? Como é que você está se sentindo hoje vestindo a camisa do Botafogo para essa Série C? Boa tarde. Então, ele disse que teve um namoro antigo aí, né? Bem, eu não sei muito bem por que não aconteceu, por que não evoluiu. Isso foi mais um extra campo. Mais um extra. Eu não sei te dizer exatamente o porquê. Mas eu fico feliz por essa oportunidade dada a ele agora. Ela ter vindo, ela ter concretizado. e poder abraçar da melhor forma, ajudando o Botafogo a subir para a Série B. Jarlene, você sendo apresentado junto com o Cardoso, você prestando atenção na entrevista dele, ele falando, né, da séria de criança, sempre desejou jogar no Botafogo, é um sonho para ele agora, recordou o tempo que ele sentava ali. O que você poderia falar sobre essa situação também? O que você pode falar sobre isso no Botafogo? Cara, hoje o Botafogo, ele é um dos maiores times de São Paulo. Vem sempre chegando, Campeonato Estadual. Teve o acesso, né, na Série D, agora continuar acessando, né, continuar tendo acesso. O Botafogo, ele é um sonho também, claro, porque, como eu te disse, por ele ser... Ele ter visões diferentes, os times, olhares diferentes que os times têm por ele. Porque, olha, olha quantos jogadores ele revela, entendeu? Isso é um sonho, eu tenho um sonho de voltar a uma Série A, entendeu? Isso é um sonho. Ô, Gênes, esse sonho que você quer voltar à Série A, você já teve a oportunidade de ver no Palmeiras, né? Quando o seu nome foi anunciado aqui como reforço, agora de forma oficial, muita gente lembrou do Gênes do Palmeiras. Só que se a gente pegar a fundo aquela sua passagem e o momento do Palmeiras, a gente vê que era um momento de muita turbulência. O que que aquele momento no time grande, só que no time grande em crise, fez você crescer profissionalmente e o que que você viu que ali você pode levar para a sua carreira de coisas erradas que não podem acontecer no futuro, vestindo a camisa do Botafogo ou se você voltar, quem sabe, a vestir uma camisa de Série A? Naquele momento eu era muito novo, eu tinha 19, 18 para 19 e claro, aprendi muitas coisas, né Rob? Você vê muitas coisas extra-campo que não pode atrapalhar, o momento não era bom, realmente o momento não era bom, conseguimos não deixar cair na minha passagem lá, que era a briga para não cair, mas é como eu disse, não deixar essas coisas extra-campo atrapalhar a gente, a gente tem um foco que tem que seguir em linha reta, não ter desvio, não ter curva, sempre em linha reta, sempre olhar o objetivo e é o que a gente tem que fazer aqui para chegar onde a gente quer que o nosso objetivo seja a Série B. Depois da saída do Gerlei do Palmeiras, fala um pouquinho da sua trajetória no futebol, como que você gosta de atuar, aquele jogador que apoia muito, defende também? Então, isso é mais contra o treinador, eu gosto de apoiar, tenho bastante força para isso, mas depende mesmo do jeito tático dele jogar para que isso aconteça, o que ele me pedir eu vou estar disposto a fazer para o time, sobre a trajetória eu rodei bastante, eu fui Palmeiras, Bahia, Ceará, Juventude, uma passagem rápida pelo acesso da D para C do Juventude, depois estive no Náutico, aí fui para fora e ano passado, estadual do ano passado eu estive no Madureira, segundo semestre do ano passado eu tive uns problemas familiares que onde eu não queria mais jogar bola, mas graças a Deus isso foi só um susto, foi só um susto, eu voltei, quero muito, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo fazer, e eu quero estar sempre podendo fazer, até onde o corpo aguentar. nessa passagem com o Palmeiras, se não me engano foi o Felipão, que estava sobre o comando, que foi campeão mundial com o Brasil, você viu algo de diferente no treinador que depois voltou ao Palmeiras, mas não teve o mesmo sucesso, mas lá atrás, no auge dele, foi um treinador que te ajudou na carreira? claro, com palavras, principalmente, oportunidade dada lá dentro também, com certeza, ele, sem sombra de dúvida, como você disse, foi campeão mundial, então ele tem um auge a mais, por ser um campeão mundial, mas ele sim, ele me ajudou muito, ele, Murtosa, a comissão dele, na época ali, sou muito grato a eles, por palavras, como disse, por oportunidade dada ali dentro. Gerda, sua última passagem foi no Democrata, você poderia falar sobre este campeonato que você disputou, e como você chegou no Botafogo também, o contato foi com quem? Então, Democrata, tivemos um começo não como planejado, começo com derrotas, tivemos uma sequência também pesada, logo dois times grandes de cara, mas conseguimos, que era o principal objetivo, deixar o time onde a gente pegou, que era na elite do Campeonato Mineiro, e, para te falar a verdade, tem um cara trabalhando para mim, com o meu nome, e ele chegou a conversar com o Rocha, a passar meus materiais para cá, e, como disse antes, teve um namoro, e dessa vez, esse namoro colocou aliança. Para fechar, você já foi o primeiro a ser anunciado, já está treinando com o time desde o início, inclusive, no lance do treinamento, o pessoal está chegando mais forte, já se deixou uma marca na canela, como é que você está vendo a intensidade dos treinos, e essa filosofia do Rodrigo Fonseca, que é um jovem treinador que está tendo a oportunidade de volta ao profissional? Bom, os trabalhos deles são muito modernos, é o que o futebol hoje, pede isso, o trabalho intenso, o tempo todo, a intensidade, como você disse, e essa marquinha na canela aqui é isso aí, é o que a gente está disposto, essa marquinha que eu tomei aqui é o que é, como você disse, a intensidade do trabalho, a garotada querendo o tempo todo, isso é importante, para que o time consiga manter sempre essa vontade, sempre está querendo algo a mais, então precisa dessa intensidade também. E aí E aí E aí